Uma esperança que nasce com um papel e lápis na mão. Assim é para a dona Olizete, de 76 anos. Ela está participando das aulas do programa MT Mais Muchirum do Governo do Estado, que está sendo executado em parceria com a Fundação Abrigo Bom Jesus em Cuiabá. Comecei a escrever, estava até garrancho agora, já estava, minha letra já está quase voltando, né, ao normal, né. Eu gosto de, sabe, de ler, de escrever, para mim está sendo uma ótima coisa, né, porque é um passatempo, é um aprendizado novamente, né, para a gente, né. Uma nova oportunidade também para o seu Luiz Célio, de 82 anos. Concentrado, ele presta muita atenção em todos os detalhes da aula. Tudo para conquistar um sonho, aprender a ler e escrever. Eu fiz só até o quarto ano de maio e ficou por ali. Mas se eu tiver uma oportunidade de eu adquirir o menos um diploma, para mostrar que eu tenho um diploma, se essa é a oportunidade, eu bato o pau. O senhor sente-se realizado em poder estar nesse momento aqui nessa... Somente aqui na Fundação Abrigo Bom Jesus, 60 pessoas participam do programa MT Mais Muchirum, desenvolvido pela Secretaria de Educação de Mato Grosso, com o objetivo de reduzir a taxa de analfabetismo no Estado. Com um investimento de mais de 16 milhões de reais, a meta do Estado é reduzir o índice de analfabetismo para menos de 4% até 2025. E para cumprir com esse planejamento, o governo de Mato Grosso, por meio da Seduc, ampliou o número de alfabetizadores para 1.544. Tudo isso para alfabetizar ainda neste ano, mais de 18 mil pessoas com idade acima de 15 anos. Essa é a missão que o governador Mauro Mendes nos passou. O governador garantiu os recursos suficientes para a gente contratar os professores. A flexibilidade desse programa é importante, que ele acontece em regime de colaboração com os municípios. A formação de turmas pode acontecer em vários ambientes, desde o lar dos idosos, desde o centro comunitário, prefeitura, sala de aula, em uma casa, quando você encontra um idoso que ele consegue ler, que ele consegue escrever o próprio nome. Então, isso é tirar essa população da escuridão. E você levar aí dignidade, respeito, esperança para esses idosos que não tinham condições ali de sequer fazer uma conta simples ou acessar a sua conta no banco ou escrever o seu próprio nome. O atendimento aos estudantes é flexibilizado e facilitado. As turmas são reduzidas, de 10 a 12 alunos no máximo, para que tenham um desempenho melhor. Cada acolhido a gente trabalha de uma forma. Tem acolhido que a gente trabalha com pintura, que é a coordenação motora, e tem uns acolhidos que ele tem um pouco de escrita, só que como tem muitos anos que não pegam num lápis, a gente está trabalhando com as escritas, cobrir a letra, fazer um desenho, caderno e carigrafia, para eles voltarem no tempo, que eles não pegam mais de 20 anos, não vêem uma caneta, um lápis, hoje tem uma oportunidade. O Muxirum, além de ser um projeto de alfabetização, é também uma oportunidade de socialização para o idoso. Sem o conhecimento, sem saber ler e escrever, não tem como você ter uma socialização completa. Então, independente da idade, acho que a oportunidade sempre vem na hora perfeita. Se eles não tiveram possibilidade de passar por essa alfabetização na idade mais jovem, que seja agora, na terceira idade, nunca é tarde para aprender.